Tá piscando, está gravando. Tamo aí na praia hoje, dando um rolêzinho de bicicleta. Olha aí a paisagem, hein? Uhul! É nóis, mano. Olha aí, o busão vindo aí. Olha lá, no fundo você vê o vulcão Angtoto. Olha o busão vindo aí, ó. Esse aí é o dois andar, hein? É, esse aí é o dois andar, mano. Tá vendo aí? Eita, nóis! Vamos que vamos. Olha o Jack lá atrás. Bora, Jack!